Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossa parte das aulas de resistência dos materiais Hoje a gente vai falar sobre corpo de prova ligada em sal de tração A gente que veio falando muito nas últimas aulas sobre o diagrama tensão-deformação E aí a gente vai dar um ponto de observação no que diz respeito ao corpo de prova No caso, o corpo de prova é justamente o elemento que vai estar sujeito em sal de tração E esse corpo de prova traz características justamente do material que vai ser analisado Ou seja, o material analisado entenda-se o material que vai estar sofrendo esforço quando utilizado na prática Ou seja, quando sendo utilizado de fato em sua característica de projeto Então o corpo de prova é justamente oriundo dessas características do material O corpo de prova toma como base normas específicas para que o mesmo venha a ser fabricado E venha a ter seus dados de fato considerados como corretos Ou seja, coerentes seguindo as normas indicadas Então o corpo de prova tem essa característica Que é justamente para se manter a mesma condição do ensaio Ou seja, ter a repetibilidade dos processos garantindo a qualidade do ensaio a ser realizado Então o corpo de prova tem algumas características O qual leva em consideração a fixação da máquina de tração Onde ele vai passar pelo seu ensaio específico A condição no que diz respeito ao seu limite A condição no que diz respeito à sua condição inicial Então nas próximas aulas de resistência A gente vai estar falando sobre alguns cálculos que envolvem no que diz respeito ao corpo de prova Comprimento inicial, comprimento final dele Características de marcações Então essas características são importantes para justamente validar a condição final do ensaio Ou seja, garantir que no ensaio de tração as características do gráfico O qual venha a ocorrer a análise de tensão e deformação Elas venham de fato a ser efetivas E assim, consequentemente, trazerem resultados que venham a implicar na condição específica daquele material Enquanto seu uso Então o corpo de prova não é simplesmente pegar uma parte lá do projeto feito Colocar no ensaio de tração e realizar a tração Não, esse ensaio passa por uma série de pré-requisitos Para que ele venha a ter uma rastreabilidade confiável Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos Valeu!